E por falar em sorteado de novo, vamos lá! Vamos! Vai! Põe o computador para processar que começa agora o sorteio para a terceira gincana! Valendo! Uau! Luciano Aleixo de Oliveira, da Rede de Postos Sete Mares. Chile Garcia de Queiroz, do Espaço VIP. Edneia Ferreira, da Silva Ferreira, da Cassi Plaste. O Sérgio Aparecido Ferreira, da Megatec. Aldi Fran Saverguini, Telas Concórdia. Dinatielli Claudina de Queiroz Alves, Chocoplaste. Carla Severo, do Depósito de Gás Avenida. Glaucia Regina, DMS Fibra. Roseni Neves dos Santos, Instituto Visão Solidária. Henri Medeiro Gil, da Multisoldas. Daiane Silva Paula, Comercial Mariano. Magnolia Martins, Pet Shop Cat Dog. Ellen Nunes, Toque Materiais de Construção. Stephanie Dias, Morena Mulher. Wagner dos Santos, Santos Colégio Êxitos. Wanda Maria da Silva Gomes, na Vidro Box. Diele Claudine Ribeiro Monegate, Suco Prates. E também tem a Janaína Souza Alves, do Açaí Super Fruta. Juraci Pereira da Silva, no Bom Bife. Simone Reis Ferreira, da Solução Já. Jackson William Ferreira da Silva, Stop Car. Gabriela Rodrigues Brandão, Casa de Ração Celeiros MS. Cíntia Keila, do Loteamento OT. Adriana Oliveira, Trilhas da Amazônia. Elke Domingos, da Silva Domingos, Casa das Cores. Neiva Dias, Kituts da Tene. Aline Abigail Farias de Oliveira, no Posto Paratini Kei. Leidiane Cristina de Lima, Sete Farma. Boa sorte pra vocês que já estão selecionados pra essa próxima gincana. Ó, no próximo bloco a gente vai falar todos os nomes que foram sorteados hoje, nessa sexta-feira. Tá certo? Isso mesmo, não sai daí não.